Vamos pra cima turma, com tudo em vão! Assim Quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã Faz escova no cabelo, e eu olhando no espelho Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho Já tá querendo ir comigo pra balada, ela só tem 18 e eu já tenho 26 Tá me provocando e deixando sem controle Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha